Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o nosso quarto dia, né? Mostrando um pouquinho do nosso café da manhã, almoço e jantar dessa série que tá acontecendo no canal. Se você tá chegando através desse vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui abaixo. Não deixa de clicar em gostei, porque isso ajuda demais. E também assiste os outros vídeos que eu já postei, porque tem muita coisa bacana. E pra esse quarto dia, vocês vão ver algumas receitinhas bem rápidas. Porque ao longo do vídeo eu vou explicar pra vocês o que foi que eu fui fazendo, né? Pra que vocês consigam também se cuidar um pouco em casa e não deixar de honrar com os compromissos, né? E vocês sabem que a primeira impressão é a que fica, né? Então, continuem com essa imagem, né? Deu arrumadinha. Porque daqui um minutinho vocês vão me ver de outro jeito. Quando eu comecei a gravar o café da manhã, era muito cedo. Tava todo mundo dormindo, então não tinha como eu fazer essa introdução. Tô fazendo em outro dia. Mas é isso. Então, vamos pro café da manhã de hoje. Pro café da manhã de hoje, nós teremos cuscuz. Eu molhei a maçã ontem à noite. Então, já tá prontinha aqui, hidratada. Mas pra quem não conhece, é bem simples. É só colocar uma pitadinha de sal. Colocar a água. Aí eu deixo descansando, por exemplo, uns 20 minutos. E vejo se a massa ficou muito seca. Aí eu venho com um pouquinho mais de água. E caso contrário, ela fica assim, ó. Agora é só colocar pra cozinhar no vapor, né? E no caso, eu tenho uma cuscoizeira em casa. Aí, gente, eu não tô nem falando muito alto. Porque o pessoal aqui de casa ainda tá dormindo. Porque eu acordei muito cedo hoje. Mas isso foi proposital, sabe? Eu coloquei até despertador. Então, eu tô falando bem baixinho. Mas aqui, ó. Aí vai ser cuscuz com leite. E também com um franguinho. Que eu tenho temperado de ontem. E agora sim, todo mundo acordou. Já posso falar normal com vocês. Aqui eu coloquei pra esquentar um leitinho. Porque em Pernambuco é bem comum, viu? Você comer feijão com leite. E a gente... Feijão. É bem comum a gente comer cuscuz com leite. E a gente gosta bastante. E a carne que eu falei que já tava temperada é essa aqui, ó. Filé de frango. Eita. É grudado aqui. Se estiver acompanhando todos os vídeos aqui. Da semana já vai saber, viu? Pronto. E agora é só comer. Eu fico toda felizona pra comer, viu? Então aqui, vocês já sabem o que tem. E também tem cafezinho, né? Que não pode faltar. E toda vez que algumas pessoas que não sejam do Norte, do Nordeste, me veem comendo cuscuz pela manhã. Falam, nossa, isso é um almoço. Hoje com leite eu acho que muita gente vai dizer que não é um almoço. Mas quando eu faço ele refogadinho ou alguma coisa, muita gente fala. Mas aqui a gente é acostumado desde criança a comer comida mais pesada. Claro que a gente come pão, como uma bolachinha, um misto, uma coisa assim. Mas pra quem mora no Nordeste sabe que cuscuz pela manhã é tudo, minha gente. Eu amo. E não é que a pessoa já tá mais arrumadinha por aqui, né meu povo? Então, pessoal, geralmente durante a semana eu tiro um dia pra gente ir praticamente com o meu dia inteiro com sobras, sabe? Ou então me organizar um dia antes pra poder agilizar tudo. Eu sou uma pessoa que eu funciono super pela manhã. E durante a tarde eu gosto de descansar depois do almoço, brincar com o Gabriel. É realmente o meu tempinho. Então pra eu conseguir fazer tudo que eu gostaria, eu teria que passar desse período e ficar fazendo coisas à tarde. E não é o que eu quero, sabe? Só que tem dias que eu quero me arrumar um pouco mais, eu quero fazer minha sobrancelha, quero tomar aquele banho bem demorado. Então eu tento encaixar isso aí durante um dia da minha semana. E esse dia é hoje. Como vocês viram, né, agora o cuscuz eu já tinha deixado pronto de ontem. Foi bem rapidinho de preparar ali o nosso café da manhã. Pro nosso almoço, que eu vou começar a esquentar, eu já tenho alguns alimentos que foi sobra do almoço de ontem. Que é feijão, arroz, aí eu vou fazer uma saladinha, vou fritar uma linguiça. Praticamente a minha casa já tá completamente arrumada. Eu não tô mostrando essa rotina aqui, mas assim, graças a Deus consegui organizar ela. Falta só agora um pouquinho aqui de prato, mas de resto tá tudo certo. E eu achei importante compartilhar isso com vocês, porque geralmente nesses dias eu não gravo. Vocês gostam de me ver cozinhando. Então muitas vezes quando eu já tenho algo pronto, eu até evito de gravar até pra eu descansar realmente. Mas estamos no propósito dos cinco vídeos. Então aqui na panela eu já coloquei a água pra esquentar. E vou colocar a linguiça pra dar uma fervida. Que depois eu vou cortar ela ao meio, assim é bem melhor. Então vamos dar uma pré-cozida pra depois fritar. E olha a importância de anotar as coisas, minha gente. E eu confesso pra vocês que eu já tinha esquecido que eu ia cozinhar alguns legumes. Eu sei que parece becha, mas quando você não anota, você faz arroz, feijão e uma salada. E às vezes você comprou os legumes pra preparar e não preparou. Então eu dei uma checada ali no meu caderninho, porque eu anoto as coisas. E vi que eu deveria, né, colocar uns legumes pra cozinhar. E também bem rapidinho, né. Ali eu já coloquei o feijão. Embaixo dessa panela tem o arroz esquentando. Aí o vapor que tá saindo já tá cozinhando aqui os legumes. As linguiças já deram aquela pré-cozida, tá vendo, ó. E eu cortei elas ao meio. E é aqui mesmo na panela que eu coloquei pra ferver. Coloquei um pouco de óleo. Pronto. Aí vez ou outra eu venho aqui e dou uma viradinha até deixar dourado. E agora só pra finalizar o nosso almoço. Eu vou fazer a nossa saladinha crua. Que vai ser de repolho com tomate e pepino. E o almoço de hoje, gente, ficou pronto. Eu acho que no máximo 20 minutos. Porque o que demorou, digamos assim, do preparo de hoje foi a linguiça. Que foi ferver e depois fritar. E no tempo que ela ferveu e fritou, eu tava esquentando o arroz. Que também tava cozinhando os legumes. Foi o tempo do feijão ferver. E eu fazer a saladinha de repolho. Aí eu temperei com bastante vinagre, sal e azeite. Que eu gosto dela bem azeidinha, sabe? E esses leguminhos cozidos, eu temperei com azeite. E foi tão rapidinho, ó, que 11h35. O almoço tá pronto. E olha que belezinha de prato, gente. Nossa senhora. Agora é só comer. Isso é a barriga. Comer bastante verdurinha. E uma curiosidade que muita gente fala. É que eu como girimum com a casca. Eu gosto. Eu só limpo ela bem direitinho. E fica meio que cozido, sabe? Não fica duro. Aí eu como. Gosto e amo na sopa. E eu não sei se vocês perceberam durante esses dias. Talvez quem vai perceber é quem tem o hábito. Não sei. Mas é muito raro a gente almoçar tomando suco, refrigerante. Joia, se você faz suco em casa, faço. Mas a gente toma em outras horas que não seja na refeição. Às vezes no café da manhã a gente toma o suquinho também. Mas geralmente é no período dos lanches, sabe? Tipo, umas de 10 horas da manhã. A gente come, sei lá, duas rosquinhas com um pouquinho de suco. De tarde eu faço algum pãozinho e a gente toma com suco. Quando tem. Porque como nem eu e nem Júnior tínhamos costume. Aí não passou esse costume pra Gabriel também. E eu não sinto falta porque não tem como você sentir falta de algo que não faça parte da sua rotina. E o cardápio simples continua por aqui porque hoje realmente tá sendo aquele dia de preguicinha na cozinha. Hoje eu tive me programada pra fazer só um cafezinho ou um chazinho. E a gente ia comer com rosquinhas com bolacha no geral. E quando eu penso em chá e café eu não me programo muito porque eu sempre compro a quantidade certinha pro mês de café. E o chá eu uso as ervas frescas que a gente tem lá na laje. Que é capim santo, que muita gente conhece como capim limão. Só que minha sogra acabou de vir aqui perguntar se eu não queria uma sopinha que ela fez. Então eu vou comprar essa sopa, eu vou mostrar. E hoje vai rolar filme novamente. Pra quem assistiu o vídeo de ontem sabe que rolou um filminho. Hoje vai rolar de novo. Aí eu sempre faço um cafezinho e Júnior vai comer as rosquinhas. E olha a belezinha. Gente, eu amo canja, sopa, tudo isso. Gosto demais. E aí minha sogra acertou no dia, né? No dia que eu não tinha me programado pra ir pra cozinha agora à noite. Ela me ofereceu essa belezura. E ela cozinha bem, faz uma sopa bem gostosa. Então eu vou aproveitar pra comer agora. Cafézinho aqui, gente. Geralmente à noite eu faço café solúvel. Então foi o que eu fiz hoje. E a bolacha que eu vou comer hoje é a da Capricha, a manteigada. É bem gostosa. Essa aqui é de sabor coco. Voltei, meu povo. E aí, vocês gostaram? Eu espero que tenha gostado. Tem dias que é bem movimentado assim na cozinha. Já outros a gente fica mais quietinha. Também quando foi chegando a noite tava um frio. E a questão do cuidado que eu falei pra vocês, né? Durante o vídeo. Era mais a questão de hidratar os meus cabelos. Ajeitar a minha sobrancelha. A questão da depilação também. Não era nada falando sobre maquiagem, sobre uma roupa. Nada do tipo. Era mais a questão de cuidar da minha pele, do meu cabelo. Tá bom? A sobrancelha não ficou maravilhosa, né? Porque eu preciso ir lá na minha prima fazer. Mas por enquanto não tá dando. A minha cidade, sim, essa semana tá tudo fechado. Até o próximo dia 6 de junho. Então não dá pra gente ficar se arriscando, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eu tô aqui de volta. Lembrando que sempre tem aqueles dias mais cheios. Outros nem tanto. E é isso, tá bom? Então não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui abaixo. Um super beijo. E até a próxima.